Olá meus amigos, um grande abraço a todos, muito obrigado pela sua presença aqui na coluna Drone, mais uma vez obrigado pela felicidade de ter vocês aqui no nosso canal, é muito legal saber que vocês estão incentivando o nosso hobby, estando aqui com a gente, se inscrevendo, deixando o like, deixando o comentário e também enviando nossos vídeos no grupo de WhatsApp, Facebook e tantos outros, muito obrigado por essa parceria, você ainda não é inscrito aqui na coluna Drone, então não perca tempo, se inscreva agora mesmo, toda semana tem vídeo novo para vocês, vamos incentivar o nosso hobby pessoal, vamos se inscrever aqui na coluna Drone, porque quanto mais pessoas inscritas, mais visibilidade nosso canal ganha, mais pessoas veem esse hobby, mais pessoas começam a adquirir esses produtos e se interessar por esse hobby, mais forte a gente vai ficando, porque mais empresas vão entrando, começam a fabricar produtos tão legais quanto esse aqui também, tá bom? Todo mundo sai ganhando, então se inscreva já, agora mesmo, tá bom? Moçada é o seguinte, então hoje é o dia de nós voarmos, mostraram então o voo do nosso paulistinha da Eagle Models, tá certo? Lembrando que esse paulistinha aqui é aquele mesmo que a gente já fez, unboxing, montagem, etc, já fizemos alguns vídeos com ele e vamos fazer muito mais, tá certo? Esse aeromodelo aqui, inclusive, ou melhor, um aeromodelo semelhante a esse aqui, pode ser seu, a Eagle Models está fazendo uma campanha muito legal, pessoal, é uma campanha que estão até solidária, tá certo? Vocês sabem que a Eagle Models tem lá a Natália e o Charles que fazem a... que estão à frente da Eagle Models, tá? E eles estão com uma campanha pra adquirir um carro adaptado. No primeiro vídeo deles eu expliquei tudinho sobre isso, tá certo? E pra você que de repente quer participar aí da rifa que eles estão fazendo, tá? Eu vou deixar aqui embaixo o primeiro link que vocês verem aqui do YouTube, é o link oficial deles lá, pra vocês entrarem lá, assistirem o vídeo, conhecer o... lá o pessoal da Eagle Models, tá bom? Por favor, entra aqui nesse link aqui, pessoal, assim que acabar esse vídeo, deixa que acabar esse vídeo aqui, entre no link aqui e dá uma olhadinha lá, pessoal, vamos colaborar com eles lá, porque a causa é muito nobre, eles querem adquirir um carro adaptado, tá certo? Eles são deficientes, querem comprar um carro adaptado pra poder produzir mais, trabalhar mais, tá certo, pessoal? Então, por favor, pessoal, dá essa moral aí, entra nesse link aqui e aproveita, deixa um comentário, que vocês sabem que comentário no YouTube é muito importante, que faz com que aumente a relevância do vídeo. Então, entra no link aqui, escreve alguma coisa lá, tipo, vim pela coluna drone, tá certo? Como eu vi algumas pessoas comentando lá, vim pela coluna drone e vamos ajudar, pessoal, se você não quer participar da rifa, num curtir, não sei o que, não tem problema, adquire esse aeromodelinho aqui com eles, tá certo? Vocês vão estar ajudando da mesma forma, beleza? Ajuda aí, pessoal, vamos aí dar esse incremento aí, beleza? Se está precisando de peças, tipo, sei lá, hélice, motor, se está precisando de linkagem, etc. Entre em contato também, eu vou deixar o número do WhatsApp deles aqui, mas é legal vocês acessarem via o vídeo deles, que também tem todas as informações, inclusive o WhatsApp deles também, tá bom? Adquirindo com eles, vocês vão estar ajudando bastante a Eagle Models, beleza? Bom, vamos lá, vamos fazer então um voo aqui, mostrar para vocês o primeiro voo do nosso aeromodelo Paulistinha. Eu lembro vocês, pessoal, que eu gostaria de chamar, convidar vocês a notarem, né, nesse primeiro voo, a questão da decolagem dele, tá bom? Bom, depois do vídeo nós vamos falar um pouquinho aí, vamos conversar um pouco sobre algumas características de voo dessa aeronave. Geralmente eu gosto de fazer essa introdução que eu estou fazendo agora, inclusive falar um pouco mais lá no campo lá, né? Porém, está cheio de moto lá, muito barulho e aí não rolou, tá certo, pessoal? Então, por isso que eu estou fazendo aqui dentro de casa mesmo, tá mais tranquilo, beleza? E eu fiz intakes diferentes, tá bom? E aí a gente vai observar, eu gostaria de que vocês observassem a questão da decolagem já já a gente falar sobre isso. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 com essa daqui, já está instalada aqui embaixo na aeronave, e eu convido vocês para que no próximo vídeo nós acompanhamos o voo com essa hélice aqui, tá bom? Vamos ver se ele voa mais rápido, vamos ver se ele decola mais curto, vamos ver também a questão aí do voo em si, tá bom? Em relação ao voo em si, inclusive, sem comentários, tá? Previsível, extremamente simples, dócil nos comandos, é um voozinho muito gostoso, vale a pena vocês acompanharem, vocês adquirirem ou participar da Rifa, link aqui embaixo desse aeromodelo treinador da Eagle Models, beleza? Curte drones, gosto do assunto, não esqueça, por favor, de se inscrever agora mesmo aqui na Colômbia da Drone, toda semana tem vídeo novo para vocês, e mais uma vez eu peço que, por favor, se vocês entrem no primeiro link aqui, vídeo da Eagle Models, deixe um comentário e participe dessa campanha tão especial. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!